Eu moro em Araguaiana, na divisa de Goiás, perto de Barra do Garça, cidade boa demais. As belezas cantadas em versos trouxeram para a margem do Araguaia o casal paulista com tradições do interior. Cresceia, coitado, não vive bem. Passa a semana em casa, não aparece ninguém. Na década de 70, Joana e seu Orlando chegaram com três filhos. Mas como diz a música, na sola da bota e na palma da mão, a família foi crescendo e se tornou um dos mais conhecidos grupos de catira do Araguaia. Criaram quantos filhos? Nove. 23 netos e oito bisnetos nós temos agora. Tudo toca viola, dança, toca violão e canta. Filho de violeiro, o patriarca dos Fernandes diz que é fácil saber quem é da família. Nós temos uma nenenzinha com seis meses, você segura ela, bate a viola, ela rapida. E o que não fizer isso tem que fazer DNA. Basta arranhar a viola e todos caem na dança, dos mais velhos ao caçula. Suas matas herdejantes e lindos bacurizais. Tanta beleza parece inspirar as famílias por aqui. Assim como os Fernandes, os Pifer também vieram do interior de São Paulo. Mas a tradição entre eles é a pescaria. Voltamos ao Rio Corrente. Agora na companhia das mulheres da vida do João, Isilda e Jô Pifer. Trabalhamos a isca artificial e o resultado vem rápido. Opa! Peguei e não é pequeno não. Ai, garoto! Nossa senhora, gente, vocês não vão acreditar. O tamanho do tucunaré. Mas isso vai ser legal mostrar. Olha o tamanho do peixe e o tamanho da isca. Não é impressionante? Isso mostra exatamente o quanto esse peixe é um predador. Vai crescer, menino. Vai crescer. O dia quente aguça os bichos. Peixe? Nossa, mas isso aqui é uma cachorrinha. Não é tucunaré, não. Mas eu não vou demorar muito, não, porque o negócio é buscar o tucunaré. E vem um atrás do outro. Olha lá, tem peixe aqui, hein? Deu um tranco forte, mas acho que ele já se cansou rápido, porque não está reagindo muito. Olha que lindo esse peixe. Está vendo como ele fica bem azulado? Olha aí, Chichá. O peixe vem. Olha aqui também. É mesmo? Ô, meu Deus do céu, pai, que peixe bravo. Ele está bem machucadinho esse, viu? Está com o olho machucado. Estava brigando. Estava brigando. Boa, vamos soltar. Apesar de acostumada a pescar desde pequena, Jô ganha um presente. Isso! Tucunaré! Maravilha, Jô! Muito bem! Ó, salta, tucunaré! Está levando sua linha. Pô, esse é grandinho. Na verdade, é um azul mesmo. E até agora é o maior do que nós pegamos. Aí, o troféu é seu. Até a Chichá foi do seu lado. É a Chichá que é tão de tal peixe. Muito bonito. Olha o azul dele. É bem pesado. Muito bem! E quando já estamos praticamente satisfeitas, o rio Corrente nos prepara a maior de todas as surpresas. Está levando linha? Está. Olha, olha. Nossa, olha o que está fazendo com a vara. Sai de perto da galhada, senão ele se esconde e aí fica difícil de tirar. Olha o que está levando. Está difícil aí? Eu não consegui ver o peixe ainda. Quando o peixe corta, tem que pegar um pouquinho de frição. Vai trazendo agora. Vai estourar a linha. Não, não vai estourar não. Vamos ver a carinha dele. Porque ela tinha jogado um e enrolou a linha. O que a gente fala de cabeleira, né? Então colocaram uma isca bem grande e até agora não sabemos o que é que vem. Só tem uma garoté naquela isca? Não, não é aquela, é outra. Não enrola. Traz, Jo. Faz assim, olha. Faz assim e desce a vara enrolando. Sobe. Isso, agora enrola. Não, desce a vara. Desce a vara. Está brigando. Não é tutunara não, acho que é um peixinho de couro, hein? Olha que moçada, rapazinha. Por um pé, quer achar? Ah, já, já, já. É rarinho assim. Não, não deve ser, porque ele está muito no fundo. Aí, Jo. Isso. Você não está enrolando não, né? Está. Quando eu desço, sim. Não pode fazer barulho, você está torcendo tudo ali. Diante das especulações, quando o peixe chega à superfície, a bióloga e fotógrafa Jo se entrega à emoção. Gente, vocês não vão acreditar. O que é? É, pai, olha o tamanho, papai. Eu estou em terra da gente na terra da barra. Não, gente, é um cachara. Eu estou muito emocionada. Olha o peixe. Olha, agora eu estou tremendo, mas é de emoção. O troféu chega enfim aos braços da pescadora. Ai, que troféu é seu. Gente. Tem que ter braço, hein? Vem cá que eu pego o rabo dele e vou te ajudar. Põe no colo aí, põe no colo, cuidado com o ferrão. Ai, a emoção é tão forte que eu não sei, eu estou bem feliz. É uma mistura de adrenalina, né? Muita adrenalina e uma realização, né? É um sonho realizado. Vamos ver quanto pesa? Vamos ver se eu vou aguentar, né? Vamos ver se é a minha musculação, Zé. Dez quilos. Dez quilos. Vamos sentar, né? Vamos lá. Bixinha. Segura bem no rabo aí, eu vou soltar aqui, tá? Tá. Ele vai, ele vai, acordou. Vai, menina. Sai, Manu, sim. Parabéns. Obrigada. Emocionou? Muito, muito. Lindo demais. Nós também pegamos o mesmo caminho da Caxara. Chegou a hora de voltar para casa. Muito se tem que fazer, mas a preservação dos peixes e rios por aqui, conta aliados. Os moradores querem manter e seguir as tradições da Serra do Roncador. Um pedaço de Brasil recheado de muita biodiversidade. Cenários naturais tamanho gigante. Lendas de outro mundo e muitas histórias dos primeiros brasileiros habitantes desta terra encantada. Uma das opções de hospedagem em Barra do Garças, no Mato Grosso, é o Esplanada Palace Hotel. Telefone 3401 2515, DDD 66. E para as aventuras na Serra do Roncador, uma das opções de estrutura é a Roncador Expedições Ecoturismo. Telefone 8121 1151, DDD 66. Os nossos editores já estão selecionando o que tem de melhor das viagens que vêm por aí. Veja o que você vai ver nos próximos programas. Bom, agora que a gente já mostrou a sucuri, vamos soltá-la aqui na água. Vamos largar ela. Vamos ver. Vamos soltar primeiro a caniça dela. Olha só que bonita. Olha a coisa linda. Ela vai curar a toca dela. Paramos por aqui hoje, mas na semana que vem tem mais Terra da Gente. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho